Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos bem-vindos ao canal Carlos Augusto Criações. No vídeo de hoje vou falar sobre a minha criação de agapones. Eu vou mostrar para vocês algumas mutações que eu tenho aqui e aqui estão alguns no gaiolão. Esses aí são que são jovens ainda tá? Ainda estão ainda fase de amadurecimento. Existem outros que estão descansando de reprodução. Alguns estavam na reprodução então foi tempo de botar eles para descansar tá? É vou mostrar para vocês algumas mutações que eu tenho aqui tá? Mas antes pessoal eu peço que você deixe o seu like porque o seu like vai ajudar demais a fazer com que esse vídeo se desenvolva na plataforma do YouTube. Então conto com o seu like, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal caso ainda você não for inscrito e ativa o sino das notificações. Toda vez que eu postar algum conteúdo aqui no YouTube você vai ser avisado. Então não esquece pessoal, valeu? Conto com vocês! aí pessoal, meu casal de lutino, fêmea opalina e macho. Lutino, cara vermelha, não é opalino. Enfim pessoal, é um casal lindo, amo de paixão. Aliás, vocês sabem que eu gosto bastante da mutação do sino, né? Gosto bastante mesmo. E nessa gaiola aqui eu tenho um casal de silver, tá? Sendo a fêmea opalina uma silver comum, tá? E o macho um silver de violeta. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou estar separando esse casal, tá? Praticamente eu tenho um destino certo para a fêmea e o macho vou voltar uma filha dele. Uma filha que é mais próximo à mutação dele. Pra poder depurar melhor essa mutação, tá? Então, de vez em quando eu faço essas trocas pra tentar depurar melhor a mutação que eu quero, tá? No caso aqui vai ser o silver de violeta. Tá ok pessoal? E a fêmea eu vou estar passando ela, tá? Já tem uma pessoa já que já está de olho em pegar ela, tá ok? E caso não dê certo com a filha, eu tenho uma outra fêmea que está também amadurecendo. Ela é uma violeta. Aí de repente eu coloco com ele pra melhorar, tirar essas infiltrações que ficam nele, né? Aí fica um silver de violeta lindão. Então pessoal, vamos torcer pra que dê super certo, tá? Aqui está meu casal de cremino, lindões, safadões. Pessoal, eles estão com dois filhotes muito lindos, tá? Foram quatro ovos que eles botaram apenas, mas só dois vingaram. Agora eles estão com três filhotes porque eu peguei um filhote do personado de violeta e coloquei neles para cuidar, tá? Enfim, está lá dentro, mas hoje eu não vou mostrar pra vocês não. No próximo vídeo eu trago pra vocês verem os filhotes que estão lindões. Aqui está um casal de opalino, sendo cobalto, tá? São lindões. Gostei bastante desse casal. Foi formado recentemente. A fêmea ainda é jovem. Ela não está pronta ainda para se reproduzir. Ou seja, ela não está pronta pra fazer uma reprodução segura porque ela não tem um ano de idade ainda, tá? Se eu não me engano são dez meses que ela tem. Então eu vou esperar alcançar um ano de idade ou doze meses, como vocês queiram dizer, para que eu possa fazer com ela uma reprodução segura. É o que eu prefiro fazer, pessoal. Então, mais alguns meses nós iremos ter filhotes desses danadinhos lindos aqui, pessoal. São lindos mesmo. Olha lá. Pessoal, se você tem interesse de ver aqui no canal outras mutações, quiser deixar aí nos comentários qual o tipo de mutação que vocês querem que eu traga pra cá. Se vocês querem que eu traga mais personatas. Se vocês querem que eu traga mais Rose e Colley. Falem aí. Vocês querem que eu traga Fischer. Fischer eu praticamente não... Aliás, eu não tenho Fischer. Eu já criei algum casal no passado, mas hoje eu prefiro os personatas, tá? Mas se vocês disserem uma mutação que me agrade. Uma mutação no Fischer que me agrada muito, pessoal, que não é novidade, é o Lutino e o Albino. Acho muito lindo. Porque eles se parecem muito com os personatas. É muito parecido. Não dá pra dizer quem é quem, se é personata ou se é Fischer. Só comprando de um criador responsável que ele vai dizer realmente qual é a espécie, tá? Porque se você comprar em casa de ração, raramente ele vai dizer qual é a espécie. Porque não dá pra dizer quem é personata e quem é Fischer, Lutino ou Albino. Bem complicado de falar mesmo, tá? Aí, pessoal. Meu casal de Lutino. Esses aí eu amo de paixão. Bem, fiz uma reprodução com eles, mas não deu certo. Vou estar melhorando a alimentação deles. Vou estar colocando alguma vitamina, um polivitamínico pra melhorar eles também. Pois é, pessoal. Isso acontece. Algumas vezes acontece que você tentar reproduzir e não dá certo. Simplesmente você vai ter que reforçar toda a alimentação. Vai ter que rever todo o contexto que ocorreu antes. Pra poder entender o que é que está acontecendo. Então, no meu caso, eu vou estar só regrando mais a alimentação deles. Vou colocar um polivitamínico pra melhorar eles também. E se der, eu coloco alguma vitamina pra reprodução. Pra tentar melhorar ou estimular a reprodução pra eles. Beleza? Bem, vou entrar aqui nos meus casais de personata. Tá aqui, pessoal. Uma cobalto linda, pessoal. Muito grande ela, tá? Lindona mesmo. Ele também é um cobalto, mas é bem menorzinho que ela. Estão se alinhando ali, ó. Eu coloquei várias palhas de milho, tá? Porque eu creio que eles preferem a de coqueiro. Mas, no momento, eu não tenho. Então, eu passei a colocar palha de milho verde. E eles estão fazendo o ninho de boa mesmo, tá? Aqui tá meu casal de personata Arlequim. Essa fêmea amarela linda. Lindona. Ela tem um defeito no olho, pessoal. Infelizmente, ela não enxerga bem do olho esquerdo. É isso mesmo. Do olho esquerdo. Já o macho é um verde ancestral. Possui algumas infiltrações, infelizmente. Mas, amo do mesmo jeito. Então, é isso, pessoal. Eles estão na pré-reprodução. Ou seja, estão quase prontos para poder reproduzir. Por enquanto, ainda estão sendo medicados. Não. Mas, estou preparando eles para a reprodução. Estou colocando polivitamínico. Eu coloco aquele Vita Gold. É muito bom para eles, tá? Se der, eu vou colocar também algum estimulante para a reprodução. Mas, eu prefiro melhorar a alimentação deles, tá? Colocam bastante couve. Colocam sementes de várias espécies. Principalmente o Paísso. A Walpiste. Girassol em pouca quantidade. Algumas frutas, como a maçã, a pêra, eles gostam bem. Lembrando que essas frutas precisam ser retiradas as sementes, tá? Não pode colocar as sementes para eles. Então, é isso, pessoal. No período de pré-reprodução, você tem que cuidar bem, tá? Alimentar bem suas aves para que elas possam ficar fortes, cheias de energia. E que venha ter uma reprodução tranquila. Sem desgastar muito a sua árvore, tá ok? Aqui, pessoal, está o meu casal de Arlequim. De Violeta é a Fêmea. E a Violeta duplo fator é o Márcio, tá? Já tirei, sim, uma reprodução com eles. Já faz um bom tempo. Há pouco, eu tirei um filhote dele e coloquei com aqueles creminos que eu falei antes para vocês. O cremino rosicólis, eles estão cuidando deles super bem, tá? Eu vou pôr para descansar, vou melhorar a alimentação deles. Vou também colocar um polivitamínico, tá? Para poder melhorar mais a reprodução deles. Por enquanto, não vou colocar para reproduzir, tá? Vou só cuidar bem, tentar melhorar mais a saúde deles. Revigorar melhor o machinho, né? E olha só o que eles fizeram com o ninho. Acabaram com o ninho. Mas eles não vão reproduzir mesmo, vou estar retirando esse ninho. Enfim, aqui nessa gaiola, pessoal, eu tenho uma fêmea cobalto. Linda demais, depurada, lindona. Já o machinho, ele é um Violeta também depurado, tá? Lindão também. E eu estou na expectativa aqui, pessoal, de ver como é que vai ser os frutos desse casal. Estou aguardando coisas excelentes aí, tá? Então, pessoal, esse aí é o manejo que eu faço entre os casais, tá? Lembrando a vocês que eu evito fazer cruzamento de linhas diferentes. Ou seja, linha verde com linha azul. Então, quando você está fazendo esse cruzamento de aves da linha azul com a linha verde, você está retrocedendo em questão de depuração. Mas se você não se preocupa com depuração das aves, então não tem problema nenhum em você estar misturando as linhas verde com azul, tá ok? O grande problema que eu falo para vocês, bato na mesma tecla, é vocês não misturarem espécies diferentes. Não coloquem rosicoles com personata, não coloquem personata com rosicoles, ou com fishery, ou qualquer outra espécie diferente. Pessoal, quando vocês fazem a mistura de espécies, isso dá híbrido. Isso você colabora para a extinção das espécies. Então, não é legal. Não façam isso, tá? Muitas pessoas vão em lugares, por exemplo, casa de pet, ração, compram híbridos, criam uma expectativa de reprodução, e isso não acontece. Ou você pega um híbrido que pode reproduzir, mas é todo manchado, não tem uma marcação bonita. Enfim, pessoal, não é legal você fazer um cruzamento entre espécies diferentes. Podem notar aí que no gaiolão tem sim duas espécies, a rosicoles e a personata, mas jamais irei fazer cruzamento entre elas. Tá ok, pessoal? Então, fica esse alerta aí para vocês, beleza? Pessoal, muito obrigado por vocês estarem comigo até agora, tá? Muito obrigado mesmo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Não esquece de deixar o like, pessoal. Esquece não. O like é muito importante. Vai fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo é muito legal e vai repassar para outras pessoas. Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Tá ok? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Qualquer dica que queiram me dar, deixa aí nos comentários, que depois eu vou ver, vou interagir com vocês. Tá ok? Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a vida de cada um. Fique com Deus. Tchau. E fui! Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti